E para valorizar ainda mais essa data de hoje, o trabalho das mulheres e a autoestima das colaboradoras, o SESC Avenida realiza roda de conversas com temáticas que abordam cuidados com as cuidadoras e sobre a saúde e sexualidade da mulher. Além disso, haverá também oficina sobre ser mulher hoje. Vamos acompanhar. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o SESC preparou uma programação durante todo o mês de março. Entre as ações estão exposições, palestras, rodas de conversas e oficinas. Hoje foi o dia da beleza e as 38 colaboradoras foram contempladas com limpeza de pele, massagens relaxantes e reflexologia podal. Hoje nós temos o dia de beleza, onde nós temos massagem relaxante, reflexologia podal. Nós estamos com a nossa parceria com a Forev, onde tem demonstração de alguns produtos que eles vendem. E nós vamos também estar ofertando para elas um lanche e alguns produtos também que são nossos parceiros, como os produtos da JUPI e da marca Longar. Nosso objetivo é a valorização das nossas colaboradoras. Diferente de outras atividades que a gente desenvolve no nosso setor, a atividade desse mês do projeto Mostra Mulher é voltada para as nossas colaboradoras, onde a gente tenta valorizar e incentivá-las a exercer uma atividade laboral bem mais leve. Dentre as oficinas, a gente vai estar trabalhando sobre o ser mulher, onde nós vamos estar com a oficina com a Cabo Riana. E nós vamos fazer o encerramento com a roda de conversa falando sobre a sexualidade da mulher. Esta é uma forma de valorizar o trabalho da mulher, que vem a cada dia conquistando e firmando o seu lugar no mercado de trabalho. Além de ser um momento especial, porque é o nosso dia, o SESC é uma empresa que valoriza os profissionais. Então, assim, é muito marcante para nós podermos estar nesse momento, desfrutando desses vários serviços dos quais o SESC está nos fornecendo. E desses que você já participou até o momento, o que foi que você mais gostou? Massagem relaxante, com certeza. Porque nós, na nossa correria do dia a dia, acabamos nos estressando muito, né? E trazendo consequências para o nosso corpo. E a massagem relaxante, ela faz com que a gente desestresse, né? A ação contou também com parceiros que apresentaram produtos e serviços que valorizam a autoestima e o autocuidado das colaboradoras. Nós fazemos uma parceria com o SESC, participamos de eventos aqui no SESC de Parnaíba, SESC Avenida, conhecido. E nós trazemos produtos da nossa franquia de produtos naturais da Forever Living, eu e minhas sócias. E aí a gente faz esse momento aqui no SESC, dedicado à mulher hoje, mas ao longo do ano a gente participa de outros eventos, como no Outubro Rosa, o evento no Dia das Mães, no mês de maio. Além de cuidar da saúde da mulher, da saúde em geral, hoje em especial na Internacional da Mulher, propor saúde, bem-estar, mostrar a importância de se cuidar, através da massagem, da terapia manual, que hoje é um desafio ainda para as pessoas se cuidarem de forma natural. E essa parceria com o SESC vem para trazer isso. Como a massagem pode estar ajudando as mulheres a se cuidar? Primeiramente o relaxamento, que é importante, depois do dia cansado. Aí outros como a reflexologia podal, para cuidar da saúde dos pés, problemas circulatórios.